Olá, delícias do meu Brasil! Gente, hoje eu vim gravar um vídeo muito legal. Uma amiga minha me perguntou pra mim no direct do Instagram, então eu resolvi fazer um vídeo. Pode ajudar até vocês também. Gente, o vídeo de hoje é sobre como fazer a capa do YouTube. Gente, é muito simples e pelo celular ainda mais. Muito simples. E eu vou mostrar o passo a passo. Vai passar aqui na tela e vocês vão ver tudo. Fica ligadinho. Não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei. Se quer mais vídeos sobre, comenta aqui embaixo. Não esquece de compartilhar pra alguém que tá me ajudando. E é muito simples. É apenas com o aplicativo PixArt. Então, é um aplicativo maravilhoso, totalmente completo. E deixa suas fotos também e também os vídeos bem legais com edições. Enfim, vamos para o passo a passo. Mostrando aí a tela pra vocês, vocês vão ver. Primeira coisa que vocês vão fazer é, você vai pesquisar no Google, capa, tamanho e YouTube. Você procura. Eu vou escolher essa daqui. Olha, essa barra vermelha que tem aqui, com azul, é a parte que vem para o computador. Ou seja, no seu celular, você vai ficar essa parte que é escura, preta, né? Que tem o nome seu louco aqui. Então, esse é o tamanho, que é 15 por 46 pixels por 423 pixels. É 1.546 por 423 pixels. Ou seja, o tamanho que as pessoas, quando entrar no seu canal, vai ver, esse tamanho é o seu louco que vai ficar nessa parte preta. Mas, a gente não vai fazer a louco só para essa parte. Por quê? Porque tem pessoas que ainda usam computador. Então, as pessoas vão ver seu louco completo, do jeito que está aqui, pelo computador. Então, vamos lá. Você vai baixar essa imagem. Vou fazer o download dessa imagem. Fiz. Aí, agora, eu vou salvar essa imagem. No caso, no celular, que é assim, né? Vou salvar essa imagem. Você salva essa imagem e você baixa o aplicativo PixArt. Pronto. Agora, nós vamos entrar no aplicativo PixArt. E vamos colocar essa foto lá. Vamos usar. A tela aí está mostrando para vocês. Deixa eu procurar. Está aqui. O meu aplicativo PixArt. É muito simples de usar esse aplicativo, minha gente. É bem prático. Faz muitas coisas legais. Aí, aqui tem um anúncio, né? Aqui embaixo, você vai clicar no mais. Que você vai colocar aquela foto que a gente baixou. Está aqui, olha. Está aqui. Essa imagem que está aparecendo aí para vocês. Agora, Daiane, como é que nós vamos fazer? Nós vamos agora baixar no PixArt dois, pode ser, dois papel de parede. Pode ser florido, sem ser florido. Vou mostrar para vocês agora. A gente não sei nem falar o nome do aplicativo. É Pintures. Pintures. Vamos entrar aqui no Pintures. Entramos aqui no Pintures. Agora, o que você vai fazer? Você vai procurar uma capa bem legal. É o capa rosa. Capa rosa. Tem vários tipos de capa aqui. Você pode procurar. É tijolinho. Capa tijolinho. Tijolinho. Capa tijolinho. Tem vários tipos. Você pode colocar capa tijolinho rosa. Um exemplo. Rosa. Pronto, olha. Tem essas aqui. O que é que eu... Quais eu vou usar? Eu vou usar essa rosa aqui. Essa aqui que eu achei muito linda. Vou salvar. Vou baixar a imagem. Vou voltar e vou achar outro de outra cor. Acho que o Nino... Essas duas aqui fica bem legal. Essa aqui não. Que é muito... Eu vou procurar outra aqui. Pode ser um totalmente de outro jeito, de outra forma. Vou botar capa preta. Vou colocar cor pink. Pronto. Tem essas aqui que é muito legal. O que é que eu vou fazer? Eu vou salvar essa daqui. Essa daqui que eu achei bonitinha do coraçãozinho. Você vai e baixa essa imagem. E agora vamos para o Pinterest. O Pinterest não, mas é o PixArt. Pronto. Estamos aqui no PixArt, né? Onde a gente estava com essa logo. Qual o primeiro passo que a gente vai fazer? A gente vai verificar se está no tamanho certo primeiro. Que é 1.546 por 423 pixels. Oh! Gente, eu errei. É lá em cima. 25 por 60 por 1.440 pixels. Lá de cima. É o do verde. Então, vamos lá. Vamos agora verificar. Onde é? Redimensionar. É o último lá de baixo. Redimensionar. Aí você está vendo. 25 por 60 por 144,40. Ou seja, está no tamanho exato. Exato. Que é aquele verdinho lá em cima. Que é essa capa aqui verde, minha gente. Eu estava... Eu me confundi. Aí nós vamos para qual parte? A gente agora vai adicionar as duas fotos que a gente baixou no Pinterest aqui. Nós vamos pegar essa foto e essa foto aqui. E adicionar. Quando a gente vai adicionar, gente, a gente está vendo que vai cobrir essa parte aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai diminuir a opacidade dos dois para a gente poder ver o tamanho exato que vai ficar no computador. Para não ficar o tamanho passando. A gente dá para ver, dá para ver a parte de dentro, né? Então, a próxima parte a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar uma foto da gente. Vamos lá que eu vou ensinar a vocês como apagar o fundo de uma foto para poder colocar aqui. Eu vou ensinar para vocês. Vocês vão no Google, aí você vai colocar apagador de fundo. Você vai pesquisar. Aí você vai clicar aqui, remover fundos de imagem. Cliquei, aí você vai fazer o upload. Você clica e seleciona a foto que você quer apagar o fundo. Ou seja, eu vou escolher qualquer um aqui para a gente fazer o exemplo, né? Eu vou salvar essa. Olha, ele vai remover o fundo da sua foto. Muito legal esse aplicativo, né? Pronto, removi o fundo. Vou salvar em download. Salvei em download. Agora nós vamos para o PixArt. Vamos voltar lá para o PixArt. Quando a gente deixa o pronto, está aqui. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar a foto no PixArt. Aqui a gente tirou o fundo, que é essa aqui no meu caso. Está vendo? Aqui está maior do que a lista que a gente falou que era para ficar. A gente vai diminuir aqui, olha. Vai diminuir para ficar do tamanho da logo. Que é aqui, olha. Eu vou colocar a minha aqui. Essa parte preta, gente, que tem o nome do seu logo aqui, é a parte que vai aparecer no celular. Vamos lembrar disso. Então, eu vou fazer mais informações dessa parte, no caso das pessoas e também no outro lado, para ficar todo bonitinho, bem enfeitadinho. Que vai ficar lindo. Aí o que é que eu vou fazer? Minha foto, como está aqui, eu vou clicar aqui e vou ver se fica legal quando aumentar a opacidade. Olha, quando aumentar vai ficar assim. Mas eu gosto de fazer o que, minha gente? Eu gosto de deixar a foto um pouco mais com um fundo escuro. Ou seja, aqui embaixo tem sombra. Eu clico em sombra. Está vendo que já está sombreado? Eu gosto de deixar mais ou menos aqui um 44, 41. Pronto, deixei sombreado. E eu vou só consertar aqui. Eu posso colocar assim de lado, colocar outras coisas ali. Eu vou colocar aqui no meio. Pronto, coloquei aqui no meio. Qual o próximo passo? A gente vai procurar sticks. Sticks é tipo fotinhas do YouTube. A gente vai precisar aqui embaixo. Tem o nome Sticks. Aí a gente vai colocar o nome Inscreva-se. 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 Está aqui. Inscreva-se. Tem vários tipos de Inscreva-se. Eu vou colocar o mais simples, porque eu gosto do simples. Eu vou clicar nesse. Olha só que legal, está vendo? Você pode colocar em qualquer lugar. Vamos diminuir. Colocar Inscreva-se aqui, mais ou menos. Embaixo eu posso deixar sombrinha também, como eu falei no outro. Pronto, vou deixar assim. Coloquei Inscreva-se. Eu vou no sticker de novo e vou colocar o símbolo do YouTube. Porque eu gosto muito de colocar esse símbolo do YouTube. YouTube. Pronto. A gente pode procurar o símbolo do YouTube. Tem vários tipos aqui. Bem legais. Eu vou colocar... Quero colocar um rosa. Vou botar rosa. Olha, tem vários tipos. Vários tipos. E eu vou... Acho que eu vou até trocar. Não, vou deixar assim. Sou muito indecisa, minha gente. Aí eu vou colocar esse aqui, YouTube. Olha. Vou colocar aqui, olha. Espera aí. Vou colocar aqui. Diminuir. Coloquei aqui. Eu vou até trocar esse daqui, minha gente. Eu vou botar... Eu vou colocar um... Tá mais pra cá. Mais pra cá. O símbolo aqui é tudo prato, minha gente. Você vai escolher no local que você se sente mais à vontade em colocar. Pronto. Vou deixar assim, bem simples. E pronto. Daiane, eu quero fazer mais alguma coisa. Eu quero escrever. O que é que eu vou colocar aqui? Você pode colocar aqui embaixo. Tem balão. Você pode escrever no balãozinho. No caso, eu vou clicar aqui no balão. Vou escolher um balãozinho aqui pra me escrever. Eu vou colocar nesse... Nesse aqui. Vou colocar, no exemplo, um vídeo. Vídeos. Segunda a sexta. Um exemplo, né? Pronto. Aqui. Vídeos. Segunda a sexta. Eu vou diminuir. Posso colocar aqui. Posso dobrar. Posso diminuir mais. Um exemplo. Colocar aqui, ó. Entendeu? Você pode mudar. Trocando balão. Aqui, pra mim, é uma das partes principais. Mas, nessa parte de segunda a sexta, eu vou colocar aqui, ó. Nessa parte aqui do lilás. Eu vou até mudar. Vou colocar outro balãozinho, que é mais legal. Vou colocar esse rosa. Vou colocar vídeos. Vídeos. Segunda a sexta. Pronto. Vídeos. Segunda a sexta. Eu vou diminuir. Diminuir aqui. E vou dobrar um pouquinho. E vou levar pra cá, pra essa parte. Pronto. Tá vendo? Já vai mudando, né, gente? Você vai colocando tudo do jeito que você quiser. Eu vou colocar agora... Deixa eu procurar aqui, pra vocês verem. Eu vou colocar uns emojis. Olha, eu posso colocar esses emojis aqui. Tá vendo? Olha que lindo. Gostei muito desse. Pronto. Você pode ir criando nas outras partes. As informações principais, você pode colocar aqui, ó. Entendeu? Mas como eu não quero, eu quero colocar só minha foto mesmo. Eu peço e coloco. Vou deixar bem simplesinho. Aí, o que que eu vou fazer agora? Ah, Dayane, tá muito simples. Eu quero outra coisa. Eu quero escrever. Pronto. Vamos aqui no escrever. A gente vai colocar texto. Aí, você pode colocar seu nome, ó. Dayane. No meu caso, é Dayane Micaele. Dayane Micaele. Aí, você pode colocar seu nome aqui, na sua frente. Ou aqui de lado. Tá vendo? Aqui de lado. Eu vou colocar aqui de lado, porque não tem mais nada aí pra me colocar. Aqui embaixo, você vai selecionar a cor. Se você quer preto. E também a fonte. Eu quero a fonte mais grossa, que é essa. E também tem a cor que você quer. E também tem a borda, que você pode colocar branco. De todas as cores. Eu vou colocar branco. E vou aumentar aqui. Vou ajeitar aqui. Gente, vocês quem faz sua criatividade. Eu tô dando aqui só um exemplo pra vocês. Mas pronto. Eu vou deixar assim. Ah, Dayane. Mas como eu vou ver como é que fica? A gente vai clicar na parte, olha. Onde a gente colocou aqueles papel de parede. A gente vai colocar e vai aumentar a opacidade. Pra ver como fica. Olha. Quando aumenta, fica assim. Tá muito simples, não tá? Então, aí vai dar criatividade de vocês. Tá vendo? Vai dar a vista. Criatividade de vocês. Pronto. Eu vou deixar assim pra gente ir logo. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Pronto. Essa parte que tá aparecendo fora. Sem ser essa do meio. Essa parte, gente. É só pra... Pra na hora de colocar, não interromper. Não ultrapassar a cor. Por isso que a gente faz assim. Mas não vai mostrar essa parte que tá vaga. Vai apenas parecer aquela listrinha que fica no YouTube. Tá bom? Aí agora, a gente vai salvar. Salvar aqui no meio. Lá em cima. Vamos salvar. Vamos salvar agora. Salvar. Pronto. Salvei. Pronto, minha gente. Já fizemos a nossa capa. Ficou muito bonitinho. Aqui você pode reinventar. Colocar mais fotos suas. No meu caso aqui, eu só dei um exemplo. E o jeito que tá aqui, você vai colocar no YouTube. Daiana, é melhor colocar pelo celular ou pelo notebook? Na minha opinião, eu coloco pelo notebook. Por quê? Porque eu vou ver toda essa placa aqui pra ver como é que fica no computador. Mas caso você não tenha computador, você pode colocar pelo celular. Se vocês quiserem outro vídeo colocando passo a passo pelo celular, eu vou fazer. Deixa aqui nos comentários. Ou se você já sabe, você só vai pegar essa foto e coloca lá. Muito simples. E fica muito bonitinho, minha gente. Eu vou mostrar aqui a capa do meu YouTube pra vocês. Pra vocês verem como é bonitinho. Como fica bem organizado. Bem bonitinho mesmo. Olha só a minha. A minha eu fiz toda. Coloquei o papel de parede. Coloquei outra cor. Coloquei uma fotinha. Você pode inovar. Essa parte é aquela parte pretinha que eu falei no começo. Mas as outras partes aparecem apenas no computador. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, comentar aqui, compartilhar. Muito obrigada por mais um vídeo desse. Porque só você me dando ânimo pra me voltar a gravar vídeo. Agora, tchauzinho. Não esqueça de ver os outros vídeos, hein? Beijo!